Os bombeiros foram acionados novamente agora pela manhã para aquela loja que acabou pegando fogo nesta semana ali na feirinha do Tabuleiro. A informação é que o fogo voltou e quem está lá ao vivo acompanhando aí essa possibilidade, mais uma vez conosco aqui nessa sexta-feira, meu querido Neto Mota fala, Neto Mota, quais são as condições nesse momento? Oi Tiago, bom dia pra você, boa sexta pra todo mundo que está acompanhando o Balanço Geral Alagoas ao vivo. Como você falou, o corpo de bombeiros foi acionado mais uma vez porque a loja de embalagens que fica aqui na Avenida Maceió, na feirinha do Tabuleiro, voltou a apresentar foco de incêndio. Os moradores e alguns comerciantes aqui da região, na verdade, se assustaram durante as primeiras horas desta manhã, quando passavam por aqui. E já é possível enxergar uma fumaça branca que está subindo e um cheiro forte também. Esses moradores, quando passavam pra ir principalmente pra um supermercado que fica aqui ao lado da loja, se assustaram, ligaram pro corpo de bombeiros que confirmou que algumas viaturas já estão sendo colocadas aqui pra feirinha do Tabuleiro. A situação é essa, a loja de embalagens que acabou pegando fogo na última terça-feira pela manhã voltou a apresentar foco de incêndio. A gente lembra que os bombeiros chegaram por volta das 11 da manhã da terça-feira, duas horas da tarde, o incêndio já havia sido controlado, entre aspas, porque deu um trabalho muito grande pro corpo de bombeiros. Na quarta-feira, o repórter Bruno Protássio, que acompanhou tudo, voltou aqui porque o fogo continuou e dessa vez chegamos à sexta-feira e focos de incêndio foram detectados. É possível ver, como eu falei aqui no início do link, uma fumaça subindo por aqui e isso acabou assustando os moradores. Na Avenida Maceió, a movimentação é normal, apesar do susto e os moradores e comerciantes já foram informados que o corpo de bombeiros está vindo pra cá pra fazer essa averiguação. Agora há pouco, antes da gente entrar aqui no link, o pessoal da Equatorial, alguns funcionários fizeram uma averiguação no transformador que fica no poste em frente a essa loja. Um trabalho conhecido como averiguação da energia do transformador. É uma chamada averiguação fiscal. Esse é o nome técnico do procedimento que foi feito, mas assim, a Equatorial, mesmo assim, os funcionários informaram que não tem nada a ver, não tem nenhuma ligação com o incêndio. Porém, o trabalho teve que ser interrompido por alguns minutos, justamente por conta dessa possibilidade do fogo ter voltado. A gente continua por aqui de plantão, aguardando então os militares do corpo de bombeiros e a qualquer momento a gente volta aqui dentro do Balanço Geral Alagoas, Thiago.